Olá galera, aqui é o Fiel Coritiano trazendo pra você o gol do Clayson com o empate do Corinthians contra o São Bento em 1x1 Tomamos um gol de cabeça no vacilo da zaga, mais uma vez a zaga do Corinthians vacilando Acho que talvez agora que essa chegada no Mendes, esse novo zagueiro que o Corinthians contratou Essa situação de jogada pode acabar, mas um belo passo do Sorosa e Clayson se redimindo Fazendo um belo golaço contra o São Bento E o empate fora de casa, não podemos dizer que foi um mau resultado, pelo menos um jogo bastante cansativo A gente teve durante a semana e agora já jogar no sábado não é fácil E o Corinthians agora vai dar uma descansada, volta só no final de semana pra jogar o clássico contra o Santos em Itaquera no próximo domingo E é isso aí galera, se inscreva, dê o seu like no canal, diga o que você está gostando do canal Vamos estar trazendo novidades naquela hora em 2019 Algumas novidades, procurarei trazer um sorteio da família do Corinthians futuramente Assim que eu passar dos 100 inscritos aí Vou estar sempre trazendo pra você todos os detalhes do Corinthians E também dos outros times, como eu fazia no ano passado Hoje o Santos iria jogar mais tarde Mas qualquer novidade eu trago pra vocês aqui no canal Então se inscreva, dê o seu like, um bom carnaval E que Deus abençoe você E aí